A TVE transmitiu ontem à noite, ao vivo, o debate com os quatro candidatos à Prefeitura de Canoas. Esse foi o primeiro de uma série de encontros que serão realizados com os concorrentes das maiores cidades da região metropolitana, como Gravataí, Viamão, São Leopoldo e Novo Hamburgo. O debate durou uma hora. Na abertura, os quatro candidatos apresentaram durante um minuto e meio as suas propostas à Prefeitura de Canoas. Temas sorteados ao vivo, como educação, saúde e meio ambiente, foram os tópicos no segundo bloco do debate. Logo depois, os candidatos questionaram uns aos outros com direito à réplica e à tréplica de um minuto cada. A atual vice-prefeita da cidade, Beth Colombo, ocupa o cargo a dois mandatos, mas esta será a primeira vez que vai concorrer à Prefeitura. Eu acho importante que nós tenhamos este momento. Dessa forma, nós conseguimos falar do nosso programa de governo. Penso que poderia ser mais tempo, porque aí nós poderíamos falar mais, esclarecer mais. Também na disputa pela coligação para unir canoas, o advogado e empresário Felipe Martini é o candidato mais novo ao executivo. Foi um debate que as pessoas tiveram a elegância de apresentar suas propostas, divergir de algumas questões e concluir outras. Me sinto muito honrado de participar hoje, aqui neste momento, tão especial na minha vida política e na vida das eleições do meu município este ano. O candidato do PSOL, Paulo Sérgio, é o único que concorre sem coligação. Esse espaço é muito produtivo para a gente colocar as propostas e também a questão do programa, né, do partido, as diferenças, as alianças, a questão programática, né, que é importante a gente avaliar, não. Pela coligação por uma canoas de verdade, o candidato é o deputado federal Luiz Carlos Busato. Eu tenho que agradecer a TVE pela oportunidade de a gente poder apresentar as propostas aos canoenses, mostrar o nosso plano de governo e dizer aquilo que nós queremos fazer de verdade, para os eleitores poderem comparar os candidatos. Para o secretário de comunicação do estado, a TVE cumpre um importante papel ao transmitir o debate, que também foi ao ar pelo Facebook da TVE. A TVE cumpre um papel relevante de prestação de um serviço público concreto à região metropolitana de Porto Alegre. Então nós ficamos felizes, honrados de ter construído essa experiência inovadora para a TVE, para a Secretaria de Comunicação, de disponibilizar para a população da região metropolitana esse debate salutar de alto nível. Outros quatro debates estão previstos para a próxima semana. Na sequência, será a vez dos candidatos à Prefeitura de Gravataí.